Hei hei hei, yo Bibi, hei 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 Vai embora daqui, tua falsa Vai embora daqui Já vi muitas pessoas falsas ao meu lado Mas nenhuma como ti Ah, 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 come on Sai daqui se não gostou, não gostou Não importa o que se achou Dá espaço pra mim, faça Põe, 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 põe Você é uma falsa Eu não aguento mais sua falsidade Já nasci preparada Eu vou dar um tapa na sua cara Vai se lascar, não sou sua Sua amiga, vai se lascar Não provoque, não me toque E lascar, sua falsa Sua chata E lascar, não provoque Não me toque Ring, 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 é meu telefone Você não para de ligar Mas não irei atender Porque você é uma falsa Hey, o que faz daqui? Tá, sumada aqui Ring, 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 você se ferrou Melhor vazar daqui Oh, você me imita Hey, a mimada do papa É muito invejosa Tcha, tcha, tcharana, tcha, tcha Nossa amizade acabou Acabou Porque você me usou Me usou Não vou falar mais nada Põe, 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 põe Você é uma falsa Eu não aguento mais sua falsidade Já nasci preparada Eu vou dar um tapa na sua cara Vai se lascar Não sou sua Sua amiga Vai se lascar Não provoque Não me toque Vai se lascar Sua falsa Sua chata Vai se lascar Não provoque Não me toque Get it Hey Shake it Hey Yeah Come on Girls Todos à minha volta Não falam que eu fui trouxa Por acreditar na sua amizade Pó, 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 meu amor Mexeu comigo, você errou E por cima se ferrou Vou mandar você se lascar Não sou sua Sua amiga Vai se lascar Não provoque Não me toque Vai se lascar Sua falsa Sua chata Vai se lascar Não provoque Não me toque Vai embora daqui 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 Obrigado.